Helicópteros aí observando o alagamento da Vila Prudente novamente, com a chuva intensa aqui na região, o monotrilho tá ali e o caos aconteceu aqui, a água tá baixando, mas ainda a entrada do metrô tá alagada. E lá vem os bombeiros, tá aí o corpo de bombeiros, trabalho para os bombeiros, e lá vem a equipe, equipe do corpo de bombeiros de resgate, aqui vem a Mello. Parabenizar os bombeiros sempre atuantes aqui.